O oitavo envolvido no incêndio do quartel do Garimpo Bom Futuro foi preso em Ariquemes A polícia estava monitorando os passos do rapaz e conseguiu surpreendê-lo em uma residência Obtivemos a informação de que um deles estaria omiseado aqui no setor 5 na cidade de Ariquemes Trata-se de Douglas Oliveira Braga, mais conhecido na região como Nego Bala Devido a algumas situações de tiro de crimes naquela localidade, recebeu esse apelido Diante das informações, nós nos deslocamos aqui para o município de Ariquemes Fizemos o cerco policial, adentramos lá ao local do Omizio e efetuamos a captura deste foragido da justiça Segundo a polícia, além dos crimes cometidos contra o quartel da polícia militar Ele era conhecido como Nego Bala, um bandido de alta periculosidade da região Isso, segundo informações de moradores, trata-se de um elemento de alta periculosidade Que aterroriza os moradores daquela região e que pediram para a gente Para que a gente pudesse, dentro da medida do possível, prender, recapturar esse foragido E nós obtivemos informações de que ele estaria aqui em Ariquemes Fechamos o cerco e efetuamos a captura deste foragido Nego Bala, como é conhecido no mundo do crime, não confessou os delitos para a nossa equipe Mas... Foi você que colocou fogo no quartel, você ajudou nessa ação? Só se passar o WhatsApp É, o número do WhatsApp ele não ganhou Mas vai ter que explicar direitinho para o delegado os delitos cometidos por ele na noite do incêndio Tá tudo bem, hein, Júlio? Tá tudo bem, Júlio?